De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia Renovável no Brasil, o biocombustível é uma forma de energia que mais gera empregos no setor, sendo responsável por 90% das vagas. É sobre esse assunto que vamos conversar hoje no NBR Entrevista Especial. Para falar sobre o crescimento dos biocombustíveis no país, convidamos Flávio Botelho, professor de Agronomia da Universidade de Brasília. Olá Flávio, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Mas o que são biocombustíveis? É o que vamos ver no vídeo produzido pela Petrobras. Trabalhar com a pesquisa é um desafio constante. O tempo inteiro você sabe que a possibilidade de sucesso é de 50%, de dar certo, 50% de não ter o sucesso que você almeja. Mas o que faz a diferença de um pesquisador, de repente, para uma área de negócio, é a fé, né? A Petrobras é uma empresa de petróleo, mas antes de mais nada era uma empresa de energia. E tudo que vem da natureza armazena uma forma de energia. Então quando você trabalha com esses materiais e você vê que uma semente pode substituir o petróleo, mesmo que parcialmente ou temporariamente, você está fazendo um elo de ligação entre a energia que está contida no petróleo e com a energia daquela semente recente. Eu vejo a produção de biocombustíveis, como eu costumo dizer de uma maneira muito popular, um caminho sem volta. Nós denominamos de etanol de primeira geração aquele produzido por tecnologias já estabelecidas. Segunda geração, nós consideramos o etanol produzido de resíduos. Hoje o foco é se produzir combustíveis, biocombustíveis, com sustentabilidade. Levando em consideração os aspectos econômicos, lógico, mas principalmente os ambientais e sociais. O Brasil produz hoje em torno de 350 milhões de toneladas de resíduos. Esses resíduos são ricos em carboidratos, conhecidos popularmente por açúcares. Então você não tem que aumentar a área de plantio para você poder obter a sua matéria-prima. Você vai obter a sua matéria-prima dos materiais que são depositados, que podem gerar impacto ambiental. A princípio nós estamos usando o modelo, é o bagaço. Porque o bagaço é o resíduo mais expressivo no nosso país. Se a gente olhar os outros países que já produzem e têm experiência com biodiesel, cada país praticamente trabalha com uma oleaginosa. O Brasil tem uma diversidade de sementes fabulosa. Então a gente sai da Amazônia até o Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar aí algo em torno de 20 a 25 sementes que têm potenciais elevados para a produção de biodiesel. Então aqui está o grande desafio tecnológico, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Não, não é. Nós temos a celulose, o material bagaço, e aí nós vamos fazer uma hidrólise, que é a quebra desse bagaço. Então acabou essa lavagem, nós separamos o líquido do sólido, nós fazemos outra lavagem, e agora uma lavagem alcalina. E aí nós temos a celulose pura. Nós jogamos uma enzima, que quebra esse polímero em glicose, em açúcares menores, e adicionamos uma levedura, que é a levedura da cerveja, do pão, e ela vai converter esse açúcar que tem aqui a etanol. O etanol de terceira geração, nós estamos considerando aquele que vem de biomassa marinha. As algas marinhas que são produzidas de maneira em cativeiro e que contêm alto teor de óleo. Isso, sem dúvida, é o que está despontando o nosso futuro em biocombustível. É trabalhar com algas marinhas, e isso tendo uma renovação quase que diária. O nosso desejo é que isso se torne uma realidade industrial o mais rápido possível, e que a Petrobras seja a vanguarda nessa tecnologia. Esse é o nosso objetivo, o nosso desafio. O nosso objetivo, o nosso objetivo, o nosso objetivo, Bom, Flávio, você é pesquisador do programa de pós-graduação em agronegócios na UNB, e como que essa sua formação contribui, e assim, falando do nosso Brasil, como está o crescimento dos biocombustíveis no país? No programa de pós-graduação em agronegócios, a gente pesquisa basicamente a competitividade e a agricultura familiar no Brasil. Então, nós temos muito interesse em todos os programas, e particularmente na questão da energia. O crescimento do biodismo no Brasil, ele tem sido impulsionado pelo governo de uma forma muito importante. Assim como nós tivemos o pró-álcool na década de 70, na crise do petróleo de 70, para substituir o combustível, hoje nós temos o biodiesel, que tem a função de substituir o combustível e também preservar o meio ambiente. Essa ação do Estado é muito importante para impulsionar esses processos de mudança. Em 1970, o álcool não era competitivo. Hoje, com barril a 60 dólares, o álcool é competitivo economicamente, não depende da ajuda do Estado. O biodiesel está iniciando. O biodiesel a 60 dólares, o barril de petróleo vai ser competitivo. Então, é muito importante essa ação do Estado, a longo prazo, para estimular novas fontes de energia para você poder fazer o transporte e assim por diante. A intenção é diminuir a poluição atmosférica e assim amenizar a mudança climática? Quando a gente utiliza o biodiesel de fontes vegetais, na hora que você faz o plantio da soja e dos grãos, você está fixando carbono e, com isso, você está diminuindo a poluição ambiental. Então, esse é um dos fatores importantes na hora de você estimular um programa como o do biodiesel. Houve uma época em que as usinas apresentavam uma demanda por técnicos em biocombustíveis e aí se criou muitos cursos para profissionalizar. Como que essas pessoas estão hoje em dia? Elas estão empregadas? Olha, o biodiesel é um programa intensivo em capital e ele precisa de técnicos especializados para poder fazer essas usinas de biodiesel. Inicialmente, é uma profissão nova que necessita de treinamento do pessoal e esse pessoal continua empregado nas usinas que estão aí. Como o governo tem uma perspectiva de ir aumentando a percentual de biodiesel no diesel que é utilizado nos caminhões, você espera que aumente a demanda desses profissionais no futuro próximo. De acordo com a Embrapa, atualmente a soja é a principal fonte de matéria-prima para os biocombustíveis no Brasil. O que isso representa, a quantidade de soja do Brasil? Olha, a soja é importante ser utilizada para a produção de biodiesel na medida que ela é uma matéria-prima disponível no país, barata e você tem uma produção em praticamente todo o país. O biodiesel está concentrado no sul e parte no nordeste e centro-oeste do país. Então é importante isso. Você tem alguns outros problemas. Quando você estimula a compra de soja e o programa do biodiesel é vinculado à agricultura familiar, você está estimulando o agricultor familiar a plantar soja e estimulando a monocultura. Isso não é uma coisa muito boa. Mas você ter a produção de biodiesel a partir da soja vai dar um suporte à produção de soja no Brasil, que é muito importante. O Brasil tem se mostrado como um líder no setor produtivo de culturas oleaginosas. Como que a pesquisa pode auxiliar a diminuir essa importância, essa dependência da soja? Olha, hoje depende da soja, mas você tem vários outros produtos. Dendê, por exemplo. Você tem mamona, você tem a canola, que são produtos que têm a possibilidade de substituir a soja na produção de óleo para o biodiesel. Então a pesquisa da Embrapa é fundamental. Assim como a pesquisa foi fundamental no processo de desenvolvimento do pró-álcool, ela é fundamental também no processo de desenvolvimento do biodiesel. Bom, você citou aí a canola, né? Ela vai ganhar espaço nos próximos anos? Depende da pesquisa. A pesquisa tem um papel fundamental de viabilizar a cultura do ponto de vista agronômico, como viabilizar também o aumento do percentual de óleo, que justifique economicamente a utilização da canola, dado o seu preço, na produção do biodiesel. Em março foi sancionada uma lei que estabelece novos percentuais de adição obrigatória de biodiesel ao óleo diesel que é vendido para o consumidor. O que isso representa? Qual é a importância dessa norma? Nós devemos ir aumentando progressivamente, até chegar a 8, 10% do percentual do diesel que é completado com biodiesel, misturado com biodiesel. Isso daí é muito importante. O único problema que nós temos é o custo disso. Esse processo é um processo subsidiado e o momento que a gente passa não é um momento favorável. Há programas que aumentem o subsídio e aumentem o gasto público nesses processos. Mas a gente nunca pode esquecer que foi através de processos como esse, em épocas de crise, que nós desenvolvemos o álcool, que hoje é competitivo, não depende de ajuda do governo. Mas, quando falta dinheiro numa crise, a gente sabe que esses programas podem ser impactados. E esses novos percentuais, eles vão ajudar a reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera? Lembrando que a gente tem constantemente um aumento de veículos nas cidades. Mesmo com esse aumento, é possível reduzir? Eu acho que tem dois efeitos importantes. Um é que com o plantio dos vegetais, seja soja, canola ou produto que for, você está fixando carbono. Quando comparado com o diesel que provém de combustível Fox, que já fixou carbono há muito tempo atrás. Agora, eu acho que o efeito mais importante é que o biodiesel é livre de enxofre, que é o principal problema de poluição que você tem nos combustíveis que são feitos pela Petrobras. Petrobras tem uma diminuição, tem um programa de diminuição da quantidade de enxofre no biodiesel, mas o que você puder substituir por biodiesel implica diretamente na diminuição do enxofre no ar, que é fundamental para diminuir a poluição e os problemas decorrentes dela. E esse aumento de percentuais de biodiesel nos combustíveis favorece a expansão da canola no Brasil? Ah, diretamente. Você aumentando a demanda por biodiesel, você aumenta a demanda por matéria-prima. Aí aumenta a demanda por soja, por canola e por todos os produtos que são utilizados na elaboração do biodiesel. Veja, para o biodiesel não é só utilizado produção vegetal. Você utiliza, por exemplo, produtos resíduos de abanha, de gado, para você fazer o biodiesel. Não é só soja. Produtos de origem animal também são utilizados. Mas, fundamentalmente, são produtos de origem vegetal que darão viabilidade econômica à produção de biodiesel. Bem, Flávio, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, hoje conversando com Flávio Botelho, professor de agronomia da Universidade de Brasília. A produção de etanol, que é uma outra forma de biocombustível, é baseada apenas na produção da cana-de-açúcar? Será possível o crescimento para esse setor? É o que vamos ver no vídeo produzido pelo BNDES. Quase um quarto do CO2 do planeta é emitido por meios de transporte. E a frota de carros não para de crescer. Dados comprovam. O CO2 é um problema de todos. Mas, para nós, a redução dessa emissão já começou. Se alguém duvidava dos biocombustíveis como alternativa para o planeta, estamos aqui para afirmar que o etanol 2G, o etanol de segunda geração, é uma realidade. Uma solução que apresenta um cenário otimista por meio de um combustível limpo, economicamente viável e, sobretudo, acessível a qualquer país que possua resíduos de produção agrícola ou florestal. No Brasil, o etanol 2G nasce da palha e do bagaço da cana-de-açúcar. Ou seja, ele é produzido a partir do que é descartado na produção do etanol de primeira geração. O uso de resíduos aumenta o ciclo produtivo de diversas culturas e, sobretudo, fortalece economias agrícolas. A biomassa é também um ativo para pequenos agricultores, que podem transformar de forma sustentável resíduos em receita. Estruturalmente falando, apesar de mais sofisticada, a produção do etanol 2G adapta-se diretamente às instalações do etanol de primeira geração. E os números deste combustível são ainda mais surpreendentes. Com a utilização da cana-energia, uma variedade desenvolvida especialmente para o etanol 2G, a produção de etanol por hectare aumentará mais de 250% em relação ao etanol de cana-de-açúcar de primeira geração. E, a partir de 2020, o custo de produção do etanol 2G será inferior ao da gasolina. Além disso, ainda comparado à gasolina, o etanol 2G poderá emitir até 15 vezes menos carbono na atmosfera. Hoje, o etanol de segunda geração permite a redução de 80% na emissão de CO2, e esta redução passará de 90% até 2025. O Brasil, por meio do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, investiu no aperfeiçoamento e na consolidação dessa tecnologia, adaptando-a e tornando-a viável no país. Hoje, das sete plantas em funcionamento no mundo, duas são brasileiras. Essas duas novas plantas utilizam a tecnologia etanol 2G e já registram reduções significativas de CO2. Com plantações que se concentram no centro-sul e nordeste do Brasil, a cana-de-açúcar para a produção de etanol representa apenas 0,5% do território brasileiro. Índice que projeta todo o potencial da atividade, não só no Brasil, mas no mundo. E, com a cana-energia, essas possibilidades se tornam ainda maiores. Porque, além de exigir menos água, ela se adapta ao clima temperado e a solos menos férteis. O etanol 2G é uma opção concreta de ampliação sustentável da produção mundial de combustíveis. É também uma forma de reduzir significativamente a emissão de CO2 no planeta. O etanol 2G é mais que uma realidade, é uma possibilidade real de transformação. E o melhor, ao alcance de todos os países. Flávio, segundo a Agência Internacional de Energia, este ano vai haver uma redução na produção dos biocombustíveis. O que fazer para reverter esse quadro? O etanol de segunda geração é uma solução? Olha, o etanol de segunda geração, que é aquele etanol que vem da celulose, e no caso brasileiro é utilizado bagaço de cana e outros resíduos, ele é muito importante. Nós esperamos que no futuro você já tenha uma produção, em vez de você produzir etanol para produzir açúcar, depois fermentar esse açúcar e ter álcool, você já vai pegar a celulose e fermenta e obtém o álcool. Então, isso economiza em termos de processo, economia, e tem uma série de vantagens. A redução da demanda, da oferta de produtos oriundos da agricultura, se deve muito à variação de preços que você teve no mercado internacional. E a diminuição do programa de álcool oriundo do milho nos Estados Unidos, que se revelou antieconômico. A pesquisa sobre o etanol de segunda geração dispõe de todo conhecimento organizado e de faça acesso aos produtores? Olha, o etanol de segunda geração, ele ainda está funcionando em usinas protótipos. Quer dizer, você tem algumas usinas que estão testando o funcionamento desse processo de transformação de celulose direto em álcool. E esse processo, até chegar ao processo produtivo, vai demorar ainda alguns anos. E qual é o papel das cooperativas no ato de auxiliar os produtores na melhor escolha do sistema? Olha, a cooperativa atua no processo de recolhimento dos produtos vegetais para entregar para fazer o biodiesel, ou então para fazer o álcool e açúcar. E ela tem um papel importante na medida que ela certifica quem está entregando o produto à usina. E o que o Brasil precisa fazer para ganhar um destaque internacional na produção de biocombustíveis? O Brasil já é destaque quando você pensa no álcool. O álcool é um produto que nós desenvolvemos em 1970 e ele funciona sem subsídio para uma política de mercado. Agora, para o biodiesel ainda vai demorar um tempo, principalmente devido ao preço do petróleo. Nós tivemos o preço do petróleo há pouco tempo atrás a 120 dólares. Aí o biodiesel era econômico e ia se desenvolver muito rapidamente. Mas com a queda do preço do petróleo, certamente deve dar uma redução no crescimento dos programas de biodiesel. Porque o subsídio que o governo vai ter que dar para esses programas será alto. Além disso, muitas usinas de biocombustíveis estão desativadas por falta de estímulo à produção. O que fazer para evitar que isso aconteça? Olha, é um programa que depende do governo. Mais uma vez eu repito, assim como nós já tivemos a experiência do álcool no Brasil, a gente tem que continuar com a experiência do biodiesel, talvez reduzindo a escala. Mas nós não devemos fechar as usinas que já foram feitas e devemos continuar a estimular a produção do biodiesel durante um tempo até que se viabilize economicamente a produção. Então os biocombustíveis ainda precisam desse apoio do governo, não é? Sim. Veja, não existe possibilidade, principalmente no setor de energia, sem a participação do governo na regulação, sem a participação do governo na coordenação e principalmente na pesquisa de qualquer uma dessas alternativas. Nós estamos, tanto a terceira geração de álcool como biodiesel necessitam a participação do Estado até que esses produtos entrem no processo normal produtivo sustentado pelo mercado. Quais os principais desafios dos biocombustíveis de segunda geração? Basicamente é pesquisa, pesquisa do processo produtivo, de como você fermentar a celulose, como é que você vai fazer esse processo mais eficiente, como a partir de uma tonelada de bagaço eu consigo mais litros de álcool, ou seja, depende de muita pesquisa, de muito trabalho. E qual seria o melhor cenário político e econômico para o crescimento do setor? O que seria o ideal? Olha, o que influencia mais o setor de biocombustíveis é o preço do petróleo. E o preço do petróleo atualmente está muito baixo, mas se ele subir para um patamar de 100 dólares novamente, ele vai viabilizar a produção do biodiesel como uma série de outros produtos alternativos a combustível fóssil. Então, é importante que você tenha essas alternativas porque o petróleo está acabando. É um combustível que é poluente, ele tem uma série de outros problemas sérios e assim mesmo é previsto que até 2050 as reservas que você tem de petróleo acabem. E aí você vai ter que ter alternativas para combustíveis, tanto para combustível para carro como você vai ter outros tipos de demanda de combustível. Flávio, muito obrigada pelos esclarecimentos no NBR Entrevista Especial e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Bem, outras informações na página da Petrobras. E para rever essa entrevista é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto